Uma Lembrança de Emília Freitas Quem pode dizer que em chão de rosas vagou sem cravar-se nos cispinhos? Aquele que partiu cá deste mundo, na idade em que a vida é só carinhos. 1. Refugia num céu cor de açucena, as douradas nuvens do romper do dia. E por entre as flores da grinalda angélica, nas brancas ondas do cetim dormia, um loranjinho que a sonhar delícias, para a eternidade com prazer sorria. E da mãe que a um lado soluçaba frita, nem pode ouvir o doloroso pranto. No imenso espaço, ele estendendo as asas, voou, sumiu-se, repetindo um canto, que ressoava na celeste abóbada, pelos luseiros do azulado manto. 2. E em que parou teu derradeiro olhar, 3. Quando partias deste mundo vário, Sim, foi na estrela que guiou solicita, Teus tenros passos, ó ditoso Mário, Ela tem sido da virtude símbolo, Da fé sua alma é mais fiel sacrário. Lamenta um berço convertido em túmulo, Chora a lembrança de um inocente amor, Mas é tão calmo, tão feliz, tão doce, Quando da morte ceifadora mão, No peito planta-nos da saudade a flor. Para ler outros poemas, Acesse www.poeteiro.com Contato Iba Arroba IbaMendes Acesse www.poeteiro.com Tchau.